Música Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia graciosa e útil, a causa da minha morte é possível, que o leitor me não creia, e todavia é verdade, vou expor-lhe simultaneamente o caso, julgue-me-o por si mesmo. Então, doutor Brascubas, como eu já havia lhe dito, na minha opinião as capitanias do norte deveriam plantar café, e as do sul deveriam plantar cana de açúcar. Anda visitando defuntos? Defuntos? Que ideia é essa? Olha que eu não volto mais, para morrer basta estar vivo. Esqueceu alguma coisa? O lenço. Música 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 Não quero sua joia Não quero que os outros prentes Ficarem seu dinheiro Não te perdoo Pois você fez de mim uma ideia triste Está vendo este colar? Mas este colar? Não percebes que é uma mentira? Que eu fiz isso para não te molestar? Eita, Chiquita Não sejas confiados assim comigo Eu amei outro Mas o que importa? Um dia, quando nós terminarmos Não diga isso Não diga isso